Speedrun já é algo não extremamente super fácil de se fazer, você precisa de técnica, tempo e treino. Porém dentro desse universo de speedruns, existem aí coisas mais complexas que simplesmente fazer uma simples speedrun. E na speedruns você usa ali os máximos de recursos que você pode para deixar a sua run mais rápida. Então se você tem uma arma forte que você consegue pegar no meio do caminho, isso vai te ajudar, você pega. Se você precisa se curar, você se cura. E você consegue fazendo as coisinhas. No tempo mais rápido possível. Porém existe uma categoria inventada que se chama low percent. Que é uma categoria que simplesmente requer que você pegue o mínimo de coisas possíveis no jogo. Então se você precisa de um item para se curar, você não pode pegar aquele item, deixando a coisa mais difícil. Se tem uma espada muito forte no caminho, você não pode pegar. Porque você está pegando um item. Então o objetivo é simplesmente terminar o jogo com o mínimo de itens coletáveis que você pegou possíveis. E as low percent acabam sendo tão difíceis que ela é difícil para descobrir o limite de uma low percent. Como terminar o jogo numa low percent. Então às vezes você precisa ir testando. Será que eu posso terminar esse jogo sem usar tal item? Será que é possível? Você precisa ir testando e desafiando seus limites. E por isso que a low percent é tão difícil. E hoje nós iremos falar aqui de alguns jogos que a low percent tende a ser bem complicadinha. E os caras aí conseguem fazer da mesma forma. Então a gente começa o vídeo. Se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal. Agradeço se você quiser concorrer a um PS5 ou a um Xbox Series X. Acesse o meu link na descrição. Lembrando, só coloque ali e confirme sua participação se você de fato for seguir em frente. Então puxa o seu boquinho, você está aqui do nosso lado. E vamos para o vídeo. Um jogo que pode ser bem difícil dependendo da forma como você joga é Hollow Knight. Ele já apresenta uns bons desafios ali por você jogar normalmente. E Speedrun, obviamente que esse desafio eleva. Só que no low percent as coisas ficam mais complicadas ainda. Isso porque, cara, no Hollow Knight ele existe uma contagem de complexão do jogo. Ou seja, chefes que você derrota, itens que você pega ou coloca no personagem. Aumenta a porcentagem de quanto você completou do jogo. Então você consegue ver ali. Ah, eu fiz 50% do jogo com base no que eu coletei, chefes que eu lutei, etc. E isso daí é muito bom para calcular o low percent do jogo que já está lá. Então existem, por exemplo, certas quantias exatas e bem contadas de coisas que você pode pegar. E de chefes que você pode lutar. Então, né, somando tudo, o mínimo que você pode fazer no Hollow Knight para completar ele no low percent é 11%. Então existe uma série de itens e coisas que você precisa pegar porque você não consegue progredir no jogo. Então é necessário. Então essas coisas aí compostas é 11% do jogo. Para você terminar Hollow Knight você precisa pelo menos fazer, né, coletar 11% dele. E as coisas são bem complicadas, né, nada muito fácil que não. Porque os chefes de Hollow Knight são difíceis e você não pode fazer nenhum upgrade no personagem, nem na arma, nem nada. Então você vai, tipo, basicamente como você começou o jogo até o final enfrentando a série de chefes que são bem complicadas de Hollow Knight. Pois é, né, e o jogo fica bem dificinho mesmo. Pelo menos difícil para nós mortais, porque a diferença de uma categoria normal, de uma categoria para low percent, são de pouquinhos 10 minutos. Mas é difícil ainda, né. Imagina, você terminar o jogo basicamente com nenhum upgrade. Existem habilidades que você consegue em Hollow Knight que te ajudam a passar do cenário, que às vezes é difícil, de uma forma muito mais fácil. E sem esses upgrades você tem que manjar bem do jogo. Então isso deixa realmente um jogo muito difícil, tentando completar assim. Enquanto, né, no Hollow Knight nós tínhamos ali 10 minutos de discrepância de um N% para um low percent, no Twilight Princess as coisas mudam um pouquinho de figura. Você terminando o jogo ali no N% normal, né, jogando normalmente, você consegue ali no recorde mundial umas 3 horas quase, né, umas 2 horas, quase 3. Porém, a trilha toda via no low percent, cara, de 3 horinhas vai para 25 horas. É absurda a discrepância e você está se perguntando por que diabos uma categoria que você termina com menos itens possíveis esse tempo, tipo, aumenta infinitamente, né. Isso porque, né, descobriram uma forma de você conseguir passar parte do jogo sem você coletar determinados itens. Então tem item que você precisa para passar por uma porta, um exemplo. Né, descobriram como passar através daquela porta. Só que é um método extremamente cansativo. Isso porque alguém, não me pergunte como ou por que conseguiram descobrir isso, quando o Link, ele carrega, ele pega um item, ele segura o item e fica ali, né, naquela animação. Acho que ele pegou o item, olhando para o item, né. Se você não fizer nenhuma ação com o botão do controle, ele vai continuar ali naquela animação. Ele fica parado ali, olhando para o item. Porém, né, quando ele fica parado, olhando para o item, existe uma animação que a gente chama de Idle Animation, que é a animação de quando o personagem está parado. Né, ele fica num looping ali parado, tipo, respirando. Você vê que o personagem está respirando parado. Né, então isso daí é uma animação de Idle. Só que descobriram que essa animação aí do Link, em vez dela fazer, tipo, ela começar, ter o meio e o fim, e o fim for o mesmo frame do começo, né, para fazer um looping, falta um pequeno frame nessa animação. E, em resumo, o que acontece faltando esse pequeno frame? Acontece que o Link, ele anda um pouco para trás. Então, se você deixar lá 10 minutos, o Link vai andar para trás, né. Um caso que descobriram, esse glitch, essa espécie de glitch aí, foi que o cara deixou lá e no dia seguinte ele voltou, o Link estava dentro do baú. Então, tipo, ele andou para trás e atravessou o baú. Então, você consegue ver onde isso vai dar, né. Pois é. Então, o que os caras fazem ali? Você precisa passar por uma porta que precisa um item, você vai tentar pegar um item, né, e ficar parado perto dessa porta. E aí, você vai esperar. Vai ficar lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, esperando o Link e andando para trás e clipando a porta. Então, ele vai andando para trás, esse bug faz, tipo, ele ignorar a colisão, então ele consegue ir atravessando a porta. E é isso. Então, existem momentos do jogo que o Speedrunner simplesmente deixa o Link lá e vai, sei lá, maratonar uma série, porque demora, demora muito tempo. Por isso que só duas pessoas fizeram isso, então, nesse tempo aí, né, de 25 horas para cima. E é uma Speedrunner que não é, tipo, oh, meu Deus, difícil. A ideia é complicada, porque você ainda tem as coisas de low percent, você não poder pegar certos itens e tal. Mas é uma questão de 100% paciência aqui. O cara tem que ser muito paciente para conseguir fazer isso aqui e esperar esse tempo todo. E a galera para assistir também. Acho que ninguém deve assistir um negócio desse completo, que é muito chato. A não ser que fique lá no chat zoando com o streamer, né? Outro jogo que pode ser bem difícil, até no modo ali, Speedrun, é Cuphead, né? O Cuphead já é um jogo, por si só, difícil. Porém, no Cuphead, existe uma coisa que é muito importante nas Speedruns normais, né, de N%, que é um bugzinho que existe no jogo que se chama Weapon Swap. Então, o que acontece? O cara vai lá, né, compra dois tipos de balas diferentes do jogo e aí, consequentemente, você consegue alternar entre essas balas aí, né? Só que, para você alternar entre armas no Cuphead, você tem um limite, um cooldown, né? Um tempinho que você pode fazer isso. Porém, existe um bugzinho que você consegue alterar isso ignorando o cooldown. Então, os Speedrunners no N%, eles ficam trocando muito rápido essas balas aí. Então, eles conseguem dar muito dano, porque eles ficam trocando, então eles atiram numa velocidade muito rápida, basicamente dobrando o dano que eles dão nos personagens, nos inimigos. Só que, tem um probleminha. Low percent, né, a gente não pode pegar itens e comprar itens, consequentemente, você já sabe, não pode também. Então, o que deixa o low percent do Cuphead bem mais difícil é que o jogo inteirinho, com exceção das partes voadoras lá, é feito com o tirinho azul. O primeiro ali, a linha que você tem com o personagem. Então, você vai feliz de viver. Demorando para matar os bichinhos, demora, muito mais, né? Tanto que isso dá uma discrepância de tempo. Nada muito absurdo, porque é um jogo ali, né, se você conhece os padrões, você não vai ter ali tanta dificuldade, mas, ainda assim, é o suficiente para deixar o jogo muito difícil, né? Porque certos tiros, às vezes, ajudam muito em chefes, principalmente, onde na speedrun, um glitch, um bugzinho, faz parte de você ter mais de um tiro para você poder dar o máximo de dano possível. E aqui, simplesmente, não pode. Então, você só vai. E aí, você pega o mínimo de coisa possível e vai tentar derrotar até o final, que é o King Dice lá. E, é, fica bem dificinho sim. E aí, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado, falou da visualização. E fui!